Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, né, dois níveis que eu subi aí, mas eu não tinha postado ainda do nível 71, não, do nível 72 ainda, tá? Mas essa print aí pra explicar pra vocês é do vídeo que eu postei, que foi o último, que foi opando pro nível 71, foi no dia 7 de fevereiro, tá? Aí, no dia 17, não, é 27, dia 27 de fevereiro eu pei pro nível 72, só que eu não tinha postado vídeo aqui no canal ainda, aí está o vídeo, tá? Vou deixar aqui registrado no canal. Pronto, aí, ó, nível 72, isso aí foi dia 27 de fevereiro, tá, gente? Só que eu ainda não tinha postado o vídeo. E aí tem o vídeo também, o pano pro 73, né, que foi na data de ontem, dia 24 de março, tá, gente? Que eu peguei aí. Nossa, demorei muito, ó, 17 de fevereiro pra 24 de março. Nossa senhora, gente! Demorei muito pra upar aí, mas é isso, gente. Tava enrolando muito, teve vários dias aí que eu enrolei, fiquei uns dias sem VIP, e aí chegou o resultado, gente. Aí os vídeos já é nada de hoje, ó. De hoje não, de ontem. Dia 24 de março. Nossa, eu tô chocada como eu demorei, gente. Eu demorei mais de um mês, tá estranho. É, mas é isso mesmo, gente. Foi isso mesmo, porque dessa vez eu enrolei bastante pra upar. Eu sempre upi em 20 dias, mais ou menos, mas dessa vez eu dei uma... Uma boa de uma enrolada, gente. Eu não tava fazendo XP todo dia, assim, máximo no café. Vários dias eu não fiz o participar. Aí, deu nisso, né? Beleza aí. Pronto, 73. Peguei ontem, tá? Aí, ó. 4 mil de avacões. Pegar aqui minha recompensa. E aí vamos ver quanto de XP que é, né? Olha lá, ó. 208.650 de XP. Pro nível 74. Tá bom? Então é isso aí. Já atualizei vocês, tá bom? Aí, do meu level, né? Do vídeo aqui que eu não tinha postado. Se inscrevam no canal, deixem o like. E fui!